E aí galera do All Blue, beleza com vocês? Capítulo 200 de Nanatsu no Taizai Chegamos ao capítulo 200 da obra, muito foda isso Peço primeiramente pra gente tentar, né, vocês aí, o fã do Nanatsu, se reunir pra gente chegar aos mil likes nesse vídeo E todo fã do All Blue, pra que a gente se esforce e chegue ao final do ano com 50 mil inscritos A gente tá perto galera, vamos lá E... muito foda você chegar, abrir a página dupla colorida, né, comemoração dos 200 capítulos Tivemos 26 páginas, né, nesse capítulo 200, 24 páginas no total E... Nanatsu no Taizai entra em sua fase final É... viria até o capítulo 300, mas entrou na fase final, é isso que importa Muito massa Eu achava que ia ter umas duas sagas aí, mas não, vamos pra reta final O que é que vai ser? Vai envolver clã dos demônios e deusas e tal, pelo que a gente viu King e Dianne, que tinham enfrentado Dolor e Gloxinha Recebem o Drop of Life, na magia da... do Gloxinha E eles se curam, eles já ficam atentos de novo pra os mandamentos Que não são mais mandamentos Na verdade eles são, mas foi uma escolha que eles fizeram pra... Essa página dupla da Dianne e o King encarando eles dois Muito foda E a gente vê o quanto o Dolor é grande, velho O cara é um gigante gigante O cara é o dobro, marca dobro do tamanho, eu acho Da Dianne E... bem legal a dinâmica deles, o Gloxinha imitando Meliodas E o Dolor rindo É muito legal, você vê que eles são gente boa mesmo E, pô, o King não tá entendendo o que é que tá acontecendo É... pô, a gente entende como vocês se sentem Vocês estão confusos e tal, mas a gente não é do clã dos demônios Eles já lutaram defendendo as tribos dele de gigante, de fada e tal Eles queriam destruir os Dez Mandamentos e o Rei Demônio Mas no meio da batalha eles tiveram que fazer uma escolha Que escolha foi essa? É aí que tá E é bem legal a gente lembrar do Fraudrin É... da atitude que ele teve lá com o... O... o molequinho lá, que eu esqueci o nome agora O... o Gryamor O... o filho do... do Dreyfus, né E... você vê que eles têm coração, os demônios E... o que rolou aí? Será que eles antes eram demônios? Alguns deles, que nem o Dolor e a Gloxinha Que originalmente eram gigante e fada e viraram demônio e pá É... e aí eles se perguntam O que é que porra houve na luta de 3 mil anos atrás e tal? O que é isso? E ele, não, a gente quer que vocês... é... nos provem Se a escolha que a gente fez tava certa Não, mas vai... a gente quer treinar vocês, mas tá tranquilo Vocês têm tempo pra pensar Mas eles aceitam na hora, é bem legal isso Os dois, assim, sem pestanejar E... bom Nessa hora Dolor e Gloxinha, eles fazem uma magia Que transportam o Kingdianne pros corpos deles Dolor e Gloxinha há 3 mil anos, pelo que eu tô entendendo Meu Deus, a gente tá nesses corpos Se o Meliodas e a galera vê a gente Meliodas não, que eles acham que o Meliodas tá morto Se a galera vê a gente, vai ter um mal entendido, não sei o que E aí chega o Meliodas lá É muito engraçado, o Dolor... Com o trajeto da Adiane, com 4 braços Nem sabe se movimentar direito os braços, eles batem um no outro E... o Meliodas chega lá Uma roupinha dos anos 70 da porra, Meliodas Calça, boca, descindo Aquarius É, foda E aí eles ficam Como assim o Meliodas morreu? Mas não, velho, isso tá estranho Meliodas nem... Não, Meliodas, a gente é Kingdianne Kingdianne? Nunca ouvi falar de vocês É, Dolor e Gloxinha ali Há 3 mil anos Será que por eles estarem com livre arbítrio aí no passado Eles podem colocar algo a perder? E aí, com a chegada do Meliodas surge também a Elizabeth E a Elizabeth... E a Elizabeth... Isso é muito louco, velho A Elizabeth... Como uma deusa! É, velho A Elizabeth virou dela deusa Ela é do clã das deusas Então... Vamos ver agora nesse flashback É... Que a gente tá vivendo o flashback, né? Tipo o Bran do Game of Thrones A gente tá vivendo o flashback através da visão de Kingdianne Vamos ver o que escolhas foram essas É... Da galera ter entrado no clã dos 10 mandamentos e pá Eu tô curioso e bem legal Que anima, né? Isso de Nanatsu no Taizai tá entrando na fase final O autor sabe como conduzir a obra Não quer fazer um milhão de capítulos pra lucrar O cara tem um planejamento Isso é massa E são essas minhas opiniões, galera Eu tô perdido A gente tava já teorizando que a Elizabeth faria parte do clã das deusas E confirmou E vamos ver, né? O que porras ela tá fazendo aí também Isso é bastante curioso E é isso, galera Mais uma vez eu lembro pra vocês deixarem o seu like maroto aí nesse vídeo Que ajuda muito ao Blue And... Até a próxima!